E aí rapaziada, salve ano trazendo mais um conteúdo pra vocês E pessoal, vocês perceberam que esse vídeo aqui ele tá diferente dos outros vídeos, tá ok? O conteúdo é o mesmo, né, de CDZ, só que mudou aqui pessoal o layout, também tô utilizando webcam No bem certo, um é webcam, tá pessoal? Acaba sendo o meu celular que eu tô utilizando aqui como webcam, tá ok? Tem um aplicativo que proporciona você fazer isso aqui, tá? Mas isso é assunto pra outro vídeo, beleza? Bom, o assunto desse vídeo aqui pessoal é que eu vou fazer uma review do Orfeu de Lira, tá? Vocês podem ver que eu tô aqui na conta do mano Fumacento, tá? Ele é um youtuber também Vou deixar o link do canal dele aqui abaixo nos comentários fixos, beleza? Peço a você que dê uma passada lá E pessoal, o legal é que a conta dele, cara, é naquele servidor lá chinês de teste, velho Onde sai primeiro os personagens pra depois ser distribuído, né, pro servidor aí CIA e pro Global, beleza? Então, bem interessante, tá? Então, esse vídeo aqui pode se falar que é graças ao Fumacento por ter emprestado a conta dele aqui, beleza? Bom, então, sem mais enrolação, vamos dar uma olhada aqui no Orfeu E galera, vamos lá, já tô aqui com o Orfeu aberto, beleza? E, bom, antes de eu começar a falar sobre as habilidades do Orfeu, pessoal Eu quero falar a vocês que, cara, olha só, não tá nada traduzido Aqui tá tudo no idioma chinês, tá ok? Até porque também, né, esse jogo aqui é na região chinesa, né, servidor chinês Então, nada mais correto do que tá com o idioma correspondente à região, tá? Só que, pessoal, eu traduzi, claro que eu tive que traduzir Porque senão eu não ia entender nada, porque eu não sei aqui, né, o que tá falando nas habilidades Mas, cara, deu um trabalhinho traduzir isso aqui Então, desde já eu peço o seu like, porque já ajuda muito, tá? Pelo menos por esse trabalho que eu tive aqui de tá traduzindo as habilidades pra vocês, beleza? Pô, então, vamos lá, iniciando pela habilidade básica do Orfeu, tá? Que tem o seguinte efeito Causa 100% de dano aos inimigos e coloca uma marca de lira E essa marca, ela pode ser purificada Quando fala pode ser purificada, quer dizer que a Saori pode remover essa marca, tá? Infelizmente, beleza? Mas, sem problema, tá? Ele consegue colocar muitas marcas e até de forma fácil, beleza? Então, vamos lá, continuando aqui a habilidade E tem 50% de chance de colocar mais uma marca e pode acumular até uma marca Então, pessoal, vamos tentar explicar como é que vai funcionar essa habilidade, tá? E, tipo assim, eu vou falar aqui se essa habilidade, ela é importante pro personagem E se você tem que upar ela e pra qual nível você tem que upar pra ele funcionar bem, beleza? Vamos lá Bom, essa habilidade deu pra entender que ele vai causar um dano, mas, beleza? Esquece o dano, você vai focar nas marcas, que as marcas são prioridade, beleza? E ele coloca uma marca, tá? Essa marca pode ser purificada, beleza? Só que ele tem 50% de colocar mais uma marca e pode até acumular uma marca a mais, beleza? Até no máximo de uma marca ele pode acumular Bom, então, como é que funciona? Essa habilidade level 1, esse 100% seria o dano, tá? 50% aqui, pessoal, seria a chance de colocar uma marca E esse 1 aqui é a marca que pode ser colocada através dessa porcentagem E aqui no finalzinho ainda tem mais um 1, né? Esse 1 aqui, pessoal, seria o máximo que ele pode acumular, tá? Ou seja, basicamente, essa habilidade, pessoal Ela é level 1, pessoal, esquece o dano, tá? Ela vai ter as condições de colocar, 50% é meio a meio, tá ok? Vai colocar uma marca e só pode acumular uma Ou seja, depois que você atacar de novo com essa habilidade Se tiver a porcentagem de colocar, ele não vai poder colocar mais uma Porque ele não vai acumular mais do que uma Porque a habilidade tá level 1 Então aqui já dá pra entender que é uma habilidade Tem que ser upada, né? E é uma habilidade importante sim, tá ok? E por quê? Porque o Alfred Lira, né? Ele funciona com esse lance de colocar essas marcas E depois tem a habilidade que estoura Essas marcas tudo Ele vai acumulando, tá? E acaba dando um dano muito alto, tá? Então, como eu falei, esquece o dano dessa habilidade O foco dela não é o dano, isso é as marcas, tá ok? E tem outras habilidades assim que você vai ter que focar no dano, tá? Em vez de focar nas marcas Bom, essa habilidade, pessoal, ela é level 2 Ela vai causar 105 de dano Com 80% ali de colocar uma marca Que já é bem interessante E pode acumular até duas marcas Ou seja, já melhorou bastante, né, pessoal? Melhorou aqui a porcentagem de colocar uma Mas vai continuar colocando uma Só que agora em vez de acumular somente uma Ele vai acumular duas marcas Ou seja, o dobro da level 1 Ele vai conseguir acumular, beleza? Level 3, ele vai causar 110 de dano, tá? Com 100% de colocar uma marca Ou seja, é certo dele colocar uma marca Tá ok? Ainda vai continuar sendo uma marca E vai chegar a poder acumular até três marcas Já começa a ficar bem mais interessante Cara, ele já pode acumular três marcas E, cara, você vai querer acumular marca com os personagens Porque tem a habilidade aqui que Quando ele estoura essas marcas acumuladas Ele tem uma porcentagem de dano pra cada uma E é absurdo, tá? Vocês vão ver, cara Tenha calma, tá? Level 4 é 115% de dano Com 100% ali de colocar duas marcas Agora melhorou, né, pessoal? Em vez de colocar um Agora ele vai começar a colocar duas Level 4, né? E agora vai acumular até cinco vezes Cara, olha o tanto que melhorou, velho Então, pessoal, de início Essa sim é uma habilidade que tem que estar upada E você vai usar essa habilidade muito, tá? E, pessoal, tem que ser level 4 Infelizmente, cara É a habilidade básica que tem que estar bem upada Pra funcionar, tá ok? Porque level 4 Vai aumentar ali o dano Mas esquece o dano, tá ok? Mas o melhor dessa habilidade level 4 É que ela vai colocar dois stacks A cada vez que bater, tá? E é 100%, como eu falo aqui E o legal é que ele pode acumular até cinco vezes Tá ok? Então, cara, é bastante stack que vai ser acumulado, tá? Mas se você quiser, tipo assim, cara Deixar o personagem perfeito, né? Não recomendado Recomendado já seria level 4 Mas eu diria perfeito ali Seria level 5 Level 5, pessoal É 120% de dano 100% de dano Colocar a marca Ele vai colocar até três marcas por vez O que é, cara, incrível E, pessoal, pode acumular o dobro Do level 4 Que seria dez marcas Cara, isso é fantástico, velho Ele vai acumular muitas marcas E rapidamente, cara Então, três ataques aqui, velho Basicamente ele já colocaria ali, né? Quase essas dez marcas Então seria muita coisa, beleza? Então, pessoal Essa habilidade tem que estar upada Pra funcionar bem Você vai usar essa habilidade nesse personagem E ela tem que estar aqui No mínimo level 4 Já pra ficar ali Tipo, de boa pra você usar Beleza? Então, dito aqui E aqui level 4 já vai quantos livros? Seis livros, né? É, cara Seis livros level 4 Caraca, mano Ainda bem que ele não é SS Não ia ser mais livro ainda Beleza? Bom, então vamos aqui pra Segunda habilidade dele Tá ok? Vamos lá Bom, pessoal Essa habilidade Ela tem o seguinte efeito O Feu toca a serenata Da jornada da morte As unidades inimigas Recebem 80% de dano Após cada ação E tem 50% de chance De aumentar uma marca Pode ser purificada Aquele mesmo esquema Da habilidade básica Que eu acabei de falar Esse efeito Dura uma rodada de ação E se houver várias ações Nesse turno Há 50% de chance De acumular uma camada extra De marcas E o efeito Pode se sobrepor Pessoal Esse último lance aqui De acumular uma camada extra De marcas Cara Isso aqui é incrível Por quê? Porque você vai ver Em outras habilidades Que ele acumula marcas Você já viu Que ele acumula Só que Tem algumas habilidades Que ele tem um máximo De marcas Que ele pode acumular Nessas unidades ali Inimigas Que ele vai colocar Essas marcas E pessoal Quando você chega A essas marcas Que é o limite Que ele pode colocar Cara Simplesmente Você não tem como Ultrapassar É limite Pegou ali Só que Essa habilidade Faz com que você Consiga acumular Uma camada extra De marcas O que é interessante Porque se você Explodir Estourar todas as marcas Para dar o dano Você Atravessabilidade Que é 50% De chance Que para mim É uma coisa incrível 50% É uma roca Nem lá Nem cá Então ele pode acumular Uma camada extra Dessas marcas Vamos supor Ele tem ali Tal limite Que acumulou Só que ele não pode Acumular mais Só que Vai que você Dá a sorte Que 50% Para mim É alto E você acumula Uma camada extra Depois você acumulou Aquele limite máximo De marcas Eu sei que está estranho Entender isso aqui Mas eu vou jogar Com o personagem E vou tentar mostrar Como é que funciona Mas cara Eu achei incrível Isso velho Achei bem incrível Mesmo E é bem legal Mas vamos tentar Explicar como é que Funciona essa habilidade Tipo os levels dela E se essa habilidade Vale a pena E se ela tem que ser Upada E para qual nível Para ela funcionar bem Então vamos lá pessoal Como é que funciona Aqui Essa habilidade Level 1 É 80% E lembrando que Esses 80% Pessoal Vai ser dado A As unidades inimigas Cada vez que ela faz Uma ação Isso aqui é bem interessante Tá E quando Uma unidade inimiga Faz uma unidade Olha só o que eu estou falando Faz ação extra Tipo Como se estivesse Com a benção da luna Sabe Que ele Em uma rodada Ele faz duas ações No mesmo turno Então isso ali Seria ali Uma rodada extra Que ele pegaria E pode gerar Esse 50% Aqui De gerar camada extra O que para mim É excelente É muito bom Então vamos lá 80% de dano Cada vez que faz Uma ação Então esse 50% Pessoal Seria ali De colocar uma marca E não 50% De colocar uma camada extra Então não se confunda De colocar uma marca Esse 1 aqui Seria uma marca E esse outro 1 Seria as rodadas Que podem ser acumuladas Então O interessante Dessa habilidade É que Você acumula Essas marcas E level 1 Você não vai querer Porque é só uma rodada Ou seja Se você não estourar ali Já era Você vai perder Aquelas marcas Que foram acumuladas Através dessa habilidade Então isso não é legal Porque você quer Acumular o máximo De marcas possíveis Para estourar Com a outra habilidade Eu vou mostrar a vocês E meio que sair Explodindo ali As unidades inimigas Beleza Level 2 Vai ser 80% ainda De dano Com 100% De colocar uma marca O que já é top E aqui pessoal Agora vai ser Duas rodadas Que essas marcas Vão durar Isso aqui já ficou Muito bom Porque já é o dobro Da habilidade level 1 Em questão das rodadas Então Level 2 já começou A ficar bem mais interessante Beleza Aumentou tanto a porcentagem De colocar a marca Quanto também as rodadas Que vão durar essas marcas Tá ok Level 3 pessoal Aumentou ali o dano Tá pra 90% 100% ainda né De colocar a marca Uma marca que vai ser colocado E pessoal Vai durar ainda duas rodadas Ou seja Level 3 Seria basicamente A mesma coisa do level 2 Só que muda Só que aumenta 10% a mais No dano Isso aqui não é tão relevante E como eu falei Cara Essa habilidade também Não é habilidade Que você vai querer aumentar Muito o dano Essa aqui Tem a outra que realmente É explosiva pra dar dano Tá ok Sem nem quem foi Que convidou aqui Mas beleza Continuando Nada de perder o foco Level 4 pessoal Aumenta mais ainda o dano Pra 100% né 100% ainda de colocar Duas agora camadas Duas camadas Não Duas marcas Estou me confundindo Estou me confundindo Amado e marca É diferente Bom então Agora ele vai poder Colocar duas marcas Olha que legal E vai durar ainda duas rodadas Essas marcas Level 5 aqui pessoal Ele vai ter um aumento Também No dano 100% de colocar Três marcas Agora O que é muito bom E vai durar ainda duas rodadas Tá ok Então tipo assim As rodadas Depois que chega Level 2 Essas marcas Não vão mudar Sempre vai ser duas No máximo O que vai aumentar Mesmo ali é o dano O que vai mudar É o dano E também as marcas Que vão ser colocadas Ok Então assim Essa habilidade pessoal Infelizmente É outra habilidade Que tem que estar Bem upada Pra funcionar E ela tem que estar Pessoal no mínimo Level 4 também Por que? Porque imagina Como eu já falei Esse é um personagem Que você tem que estar Colocando marcas Você tem que acumular O máximo de marcas possíveis Pra depois explodir Com a habilidade Que já já vou falar A vocês Então tipo assim Cara Se é um personagem Que gira em volta De marcas Você tem que colocar marcas Cara Se você colocar Level 3 Né Eu sei que level 3 Aqui já vai durar Dois rodadas Só que tipo assim Vai colocar uma marca Por vez É pouco Ok Então level 4 Seria o mais recomendado Por que? Porque aumenta o dano Aumenta as marcas Que vão ser colocadas E aumenta também Pessoal As rodadas Que vão durar Essas marcas Ok Então Level 3 Level 4 Já é recomendado Mas pra mim Tem que ser level 4 Porque Já coloca duas marcas De vez Então Quanto mais rápido Ele coloca a marca Mais rápido Ele vai poder Exploder ali Os alvos Tá Então Infelizmente Mais uma habilidade Que level 4 Pra funcionar Então só aqui Habilidade básica Foram 4 livros Também 4 É 4 6 6 É 6 6 aqui Da habilidade básica Com mais 6 aqui Já vai dar 12 livros Ou seja Essas duas habilidades Dele já vai consumir 12 Lembrando Isso aqui não é Tipo Só funciona se colocar Level 4 Não Level 3 vai funcionar Mas Level 4 Seria o mais indicado Beleza Então só aqui Se for contar Level 4 Das duas Já vai dar 12 Né pessoal É 12 mesmo E agora vamos A terceira habilidade Pois é pessoal Basicamente A maioria dos personagens Eles tem aqui Duas habilidades São as duas primeiras E depois Essas duas últimas habilidades São ali passivas Essa daqui Também é mais uma habilidade Dele Não é passiva não Beleza E essa daqui É a habilidade Que vai dar o dano Esse aqui É o dano bruto E vamos lá Vamos falar um pouco dela Bom E o efeito Dessa habilidade É o seguinte Ofeu Usa os fios Da lira Para enrolar os inimigos Estourando todas as marcas Da lira Para ocasionar dano Ao alvo Pelo número de marcas Da lira Tipo assim 20% mais 200% Até 10 marcas Então como eu falei Lembra daquele limite De marcas Que eu estava falando A vocês Então está aqui O limite pessoal No máximo Que ele pode colocar De marcas São 10 Só que Lembra da habilidade 2 Lembra dessa habilidade Eu falei a você Que ela tem 50% De chance De gerar uma camada extra Essa camada extra Seria tipo uma camada De marcas Que podem ser colocadas Depois que ele chegou Aquele limite Então isso aqui Eu achei incrível Beleza Mas vamos voltar aqui Eu parei aonde Eu parei Ah eu parei aqui Onde chega até 10 marcas Beleza Olha só Continuando Se o alvo tiver Uma marca da lira Ative o efeito De redução de movimento Isso aqui não ficou Muito bem Explicado Sei lá Ficou um pouco estranho Ele falava sobre Fantasia de movimento Alguma coisa do tipo Não sei se Alguma coisa relacionada A alguma habilidade Que ele tem aqui Mas eu vi aqui Não tem nenhuma Com esse nome Sei lá Achei estranho Então tipo Eu botei alguma coisa Relacionada a redução Do movimento Que eu também Não sei muito bem O que é Então isso aqui Ficou um pouquinho Complicado de entender Mas eu peço a vocês Que relevem isso aqui O mais importante Seria ali o dano Mesmo que ele vai causar Pelas marcas Isso aqui eu tenho certeza Que é isso Então é o seguinte Essa habilidade É uma habilidade Bem fácil de entender Ela custa 3D energia E a habilidade Que ela vai estourar As marcas ali Para dar um dano Tá ok Pessoal Aqui Onde tem 20% Mais 200% É como se fosse aqui Duas vezes 200% Aqui seria ali 400% E o pior Que se você fizer o cálculo Pessoal Realmente vai dar isso Vai dar 400% De dano Só level 1 Cara Isso é incrível Lembrando Com as 10 marcas ali Estacadas Tá ok Aí você estourou Aí bum Aí tá lembrando Que como eu falei Ué Salviano Lembra que você falou Que só pode destacar Até no máximo 10 Sim Até no máximo 10 Mas se você for ver Cara Essa habilidade A partir do level 3 Ela Claro Aumenta o dano Já bem consideravelmente Tá Só que aqui tem um lance De 15 O que seria esse 15 Cara Que já mudou em relação A level 1 e 2 Que seria 10 Aqui seria pessoal Tanto de marca Que pode ser destacada Olha que estranho Na verdade Tanto de marca Que pode ser estourada Ali Isso não é estranho Mas aqui é relacionado Essa habilidade 2 Como eu falei Que você tem uma camada extra Isso aqui é bem estranho Cara Mas É interessante Eu sei como é que realmente Funciona isso aqui Então pessoal Essa habilidade Deixa eu ver aqui Nas minhas anotações Essa habilidade Ela tem que estar No mínimo level 3 Por que? Porque level 3 Cara Simplesmente Quando ele estourar As 5 marcas Dando aqui Esse 40% Mais 240% Isso aqui chegou A um total De 960% De dano É um dano absurdo Cara É quase 1000% Entendeu? Tipo o Aioria Aioria não O Aiorus Com o Cloth Repair Que dá 1000% De dano Depois que morra ali Com a passiva Tipo assim É absurdo Level 3 Então level 3 Seria recomendado A você começar a utilizar Porque se você conseguir Estourar as 15 marcas Você vai conseguir Dar 960 de dano Isso é muito dano É absurdo Mas se você chegar A level 5 Olha o absurdo De dano Level 5 Ele chega A incríveis 2.100% De dano Cara É puro dano É dano bruto É incrível Então level 5 O bicho vai Sai de baixo Se você conseguir Acumular aqui É 30 É porque o celular Tá no meio Aqui eu não tô vendo Não Então se você conseguir Acumular as 30 Aqui pessoal E estourar tudo Aqui Eu acho que mata Qualquer um Não tem um Que vai conseguir Ficar vivo Depois de tomar 2.100% De dano Não tem Então essa habilidade Pessoal level 3 Já vai funcionar Muito bem Tá ok E a habilidade Que vai dar o dano Então tem que estar upada Na verdade Eu até recomendo Colocar level 4 Mas cara É muito livro Velho Ela é tipo Evil saga Pra comer livro Esse personagem Então só aqui Só aqui Já foram 15 livros Se você upar Essa aqui Level 4 Mais level 4 E essa aqui Level 3 Já vai 15 livros Cara 15 E nós nem chegamos Na última habilidade Do personagem Mano Só que é um absurdo O dano E um personagem incrível Agora vamos pra Última Que aqui sim É a passiva dele Olha só Como é que funciona Essa passiva Pessoal Os inimigos São afetados Pelos fios Da lira De Ofeu E os efeitos De cura Incluindo o efeito Da vida E cura Isso aqui ficou Um pouco estranho Mas fala a tradução São engolidos Pelos movimentos De Ofeu Com limite De 200% Do ataque cósmico Dele Se o algo Estiver em estado De sono Ou pesadelo Eu vou explicar A vocês O que seria Esses dois estados Ele recebe Um dano Igual a habilidade Serenata Da morte E não é despertado Após Tomar esse dano Que é interessante Ele vai ficar No estado de sono Qual seria A habilidade Que vai combar Que vai dar esse dano Seria essa daqui Essa segunda Ela se chama Serenata Da morte E dependendo do nível Que ela está aqui Quando você Conseguir cumprir O que a passiva Fala Você consegue Dar um dano Nele E é bem interessante Esses porcentagens Que tem aqui Através De dano Nível 200 250 300 Isso aqui É só o limite Do ataque cósmico Do Ofeu Que vai limitar A cura Só isso Isso aqui Não tem nada a ver Com o dano Que o cara vai dar Não O dano Vai ser equivalente A quanta habilidade A upar Dessa habilidade Aqui Então É interessante Que é uma passiva Que é em conjunto Com essa habilidade É bem legal Só que A única coisa Boa dessa passiva Porque ela não é Tão tão legal Vou explicar o porquê Mas a melhor coisa Dela é que você Não precisa upar Tem que estar Level 1 Que já vai funcionar Então não se preocupa Level 1 Ela vai funcionar muito bem Então vamos lá Vou tentar explicar O porquê Que essa habilidade Ela não é tão boa Se você for ver Aqui fala o seguinte Se o alvo Estiver em estado De sono Ou pesadelo Tá lembrado Sono ou pesadelo Cara Sono é Os efeitos ali Do Sorrento E pesadelo Seria o efeito ali Do Hypnus Pois é cara O Hypnus Que faz pouco tempo Que chegou aqui No servidor de teste Também Faz pouco tempo mesmo E ele é um SS Então tipo assim De cara Esse Ofeu de Lira Ele vai combar Com o Sorrento Com o Hypnus Eles combam sim Porque se o cara Estiver em estado De sono ou pesadelo Sono é do Sorrento Pesadelo aqui É do Hypnus O Hypnus tem esse efeito De colocar pesadelo Nos personagens Ele recebe um dano igual A habilidade serenata Da morte E ainda não é despertado Do sono ou do pesadelo Isso aqui é interessante Tá cara Então é um combião Que vai ter com esses personagens Eu acho que é bem um jogo Tentando forçar você A jogar com esses dois personagens Na verdade o Hypnus De todas as vezes o pessoal Vai querer jogar Que é um SS Sorrento tá aí Desde o início Dentro do jogo Poucos jogam com ele Porque é um personagem Que não tem muita versatilidade Não é tão poderoso assim Mas ó Tem um personagem Que tá chegando Pra combar com ele Né cara O lance de lá De colocar o personagem Pra dormir É interessante Andando no eixo Mas É uma passiva Que realmente Só vai mais combar Com esses personagens Eu sei que tem um lance De reduzir a cura Mas isso aqui É besteira Tá Foca nessas três primeiras Que essas sim É as habilidades Que vão engrandecer Aqui o Ophel de Lyra E você não vai precisar De outros personagens Em conjunto Pra combar Como é o caso dessa Que você precisa do Hypnus Ou Sorrento né É interessante é Mas ao meu ver Não é isso tudo não Tá Então Então vamos lá pessoal Vou tentar ser o mais rápido Aqui nesse esqueminha Essa aqui é a formação Que eu vou estar testando Com o Ophel de Lyra Eu não vou mostrar os Cosmos não Mas basicamente O Ophel Ele tá com a víbora de Chifre Tá Então essa aqui é a formação Que eu vou estar testando Pra vocês Tá ok E vamos lá Bom galera Vamos lá Encontrei aqui Esse cara Que tá level 47 Sei lá Mais de 10 níveis Acima do nível Aqui da conta Do Kumacento Então vai ser brabo E o cara também Olha os personagens O Shun Tem aqui também O Evo Saga Infelizmente Aqui o Kumacento Não tem esses personagens Então Né Mas beleza O foco aqui É só mostrar um pouco Aqui desse Desse menino Então Joga pra cá Esse Evo Saga Vai encher o saco Pra caramba Ahm Acho que eu vou colocar Em quem Velho Colocar Majuni A verdade tem que colocar Aqui mano Esse Milo vai dar Um trabalho do caramba Bom Vamos lá Né Vamos ver o que vai Dar isso aqui Tô pensando em colocar Aqui E começar a tocar Serenata Ah mano Isso aqui vai dar Merda Esse Evo Saga Vai me comer Ó Você viu lá Pessoal Que fez a ação Ele foi lá E deu um dano E ainda marcou Tá Legal Bem interessante Vamos bater aqui Eu acho que o Mu pode dar Uma salvada Mas Nossa O cara tá rio no automático É isso É Olha aí Só isso Filha da mãe Desgraça Pelo menos Ele tomou um dano Já Legal Cara Eu acho que eu vou tentar Executar Esse Dá pra cá Tentar executar Esse Esse Evo Saga Mano Eu tirando ele De jogar Aqui Já fica Bem mais Legal pra mim Vem que eu tiver um dano Legal Será se eu devolvo o dano Não Tô com medo De eu devolver o dano E ele É Se eu devolver o dano Ele vai vir com tudo Eu acho que ele vem Ah Mas aqui ele vai dar sangramento Ferrou Ah Mano Filha da mãe Que desgraçado Tocar a serenata Tocar a serenata Vai Ele já tá tocando No duro Do enrodado Eu acho Né pessoal Acho que é Então Então deixa eu Mas ele vai destacar Mano É Vai Vamos tocar Novo Toca do novo Até porque também Puxa pra cá Ó Interessante Então deixa eu ver aqui Uma coisa Então deixa eu ver aqui Uma coisa Hum 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 Não tem mais tempo 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 Ah Eu vou destacar Mano Beleza Estaquei três Né É porque se eu tivesse usado Dois de mana O Evo Saga Ia vim aqui Mano E o Evo Saga Ele vai O Evo Saga Ele vai aqui Pessoal Mano Olha o Miro Cara O Miro não Mano Deus é maior Cara Olha isso Ó lá Eu falei Tá vendo Hum Cara Eu acho que eu vou Tentar Né Vamos lá X-Renq Não tem mais tempo Não tem mais tempo Mas eu consigo dar um dano legal Mano Eu Evo Saga E vim bater nele Se eu não matar Mano Vamos lá Vamos testar Vamos lá Ai 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 Ha 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 Ai Cacete Viado Só o Ophio Agora Pra Ah Não deixar pro Ophio Mas sabe se o Ophio mata Véi Acho muito difícil Cara O Evo Saga Vai ficar vivo Esse desgraçado Vamos atacar aqui Sabe se o Ophio Vai fazer Deixa eu ver Ophio Será Ophio Se tu consegue Não vai não Mano Eu acho que o dano é pouco Ó É Deu pra levar Dois Aí Mas vai matar Aqui ó Ó Desgraçado Mano O Evo Saga É muito forte Não tem muito o que fazer Eu já sabia Que esse Evo Saga Ivo Saga Ivo Saga Ivo Saga Ivo Saga Ivo Saga Já tava na cara Ó Recebendo dano Cara Eu vou terminar De estourar Deixa o Evo Saga Ivo Saga Ivo Saga Ivo Saga Ivo Saga Já era Mas deu pra vocês Entenderem Como é que funciona Tá Então tipo assim Você tem que acumular O máximo De marca Nossa Bateu bonito Acumula o máximo De marca Até 10 Que é o máximo Depois estoura Você vai ver o dano Que dá E outra coisa Fica utilizando Aquela segunda Que tem 50% De chance Quando um mesmo Personagem Faz ação extra De ele Gerar uma camada Extra Por isso que chega Até 30 O dobro Ali Na verdade Mais do dobro De marcas Que podem estourar Então o bicho Fica muito bruto Mas pessoal Era isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Até a próxima Tchau 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 Tchau